Cavaleiros, vejam só que máquina poçante que o nosso amigo João, do município de Itu, em São Paulo, adquiriu conosco. Relógio Seiko Prospex Diver Solar. Contemplem só esta máquina. Este esportivo da Seiko é notável, possui belas cores, a caixa é feita em aço inoxidável e ele segue defendido por um vidro feito em cristal hardlex. Ele é cercado por um miséu rotativo unidirecional com as cores azul e vermelho, apelidado pelos entusiastas de Pepsi. O modelo é resistente à água até 200 metros e é uma edição especial feita em parceria com a PAD. Este modelo suporta até 200 metros na água e é alimentado através da luz, seja ela natural ou artificial. Um belíssimo exemplar. Parabéns pela compra, meu amigo. Em breve você desfrutará desta bela máquina.